E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes chegando aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire E chegou, mano, aqui pra gente, chegou no nosso servidor aí, a incubadora da M1014, garoto Se você não conseguiu pegar, assim como eu, que você não conseguiu pegar lá no evento que teve, né, mano Lá dos... você tinha que pegar aqueles bagulho lá, né, na partida e tal, das insígnias e tal Então agora a gente tem a chance de ter ela, velho A incubadora vai, a partir de hoje, dia 13 do 7, né, vai aí até alguns diazinhos a mais A chance de obter, ó, diariamente essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, chance de obter diariamente essa aqui Vamos já saber como que é isso, como é que funciona isso, mano, chance de obter diariamente Por que diariamente? Eu não sei ainda Vamos entrar aqui, tá, ó, incubadora 4 Cavaleiros do Apocalipse, que era a que tava antes, tá O projeto Cavaleiros do Apocalipse, aqui é a primeira, a primeira aqui, ó, bonita, né, mano A M1014 da morte, e aqui M1014 Peste, tá, deixa eu baixar aqui, tá, tá alto aqui? Tá não, tá não, tá beleza, beleza M1014 da peste, a M1014 da fome, e a M1014 da guerra Essa aqui precisa de 5 pedras e 3 projetos Essa aqui 4 pedras e 2 projetos Essa aqui 3 pedras e 1 projeto E essa aqui 3 pedras e 1 projeto Tanto faz essas duas aqui, 3 pedras e 1 projeto, né, mano Você escolhe aí qual que fica mais bonita aí pra você, que você achar Galera, eu tenho aqui 17, tá, 17 Vouchers da incubadora Será, mano, que eu vou conseguir pegar pelo menos um projeto pra pegar uma? Tenho 5 pedras E é isso que a gente vai tentar fazer agora Mas primeiro, cara, eu vou tentar descobrir como é que funciona A chance de obter diariamente Como assim, cara? Vamos ver aqui, se é o projeto de recarga, né, que foi o dia de ontem Até o dia 14, você recarregando um diamante, você já ganhou uma pedra, tá 500 diamantes, você ganha um token 800 diamantes, você ganha outro token E 1.200 diamantes, você ganha um token Mais um projeto daquele antigo E você pode trocar a pedra, o token, tá Pelo projeto atual Ó, esse aqui eu não entendi muito bem Mas acho que ninguém vai fazer isso aqui mesmo Então vamos lá, loja dos desejos Magias premiadas Galera, eu gastei mais 600 diamantes aqui e não peguei O que já dá então um total aí de 1.000 E quase 1.400 diamantes Que eu cheguei a gastar aqui nessa chance de obter essa calça aqui E não peguei, então eu desisto Falta ainda 6, 4 dias ainda Mas eu não vou tentar de novo Comenta aí, velho Muita gente, muita gente não Acho que uns 4 inscritos aqui do meu canal Que comentaram nos últimos vídeos Falaram que conseguiram pegar isso aqui Até com menos de 1.000 diamantes Mas também teve muitos inscritos Que gastaram mais de 5.000 diamantes E não pegaram, velho Comenta aí se você já pegou E quanto você gastou, beleza? Vamos aqui, login diário na Booyah Isso aqui, cara Eu não entendo Por que que a Garena faz esses eventos na Booyah Tão fuleiro 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 Porque pensa, mano Você vai fazer login lá na Booyah Você vai entrar e assistir Entrou Na Booyah Durante 7 dias 7 dias Você tem que abrir o aplicativo lá Assistir livezinhas Para você conseguir Um Um Voucher da incubadora Durante 7 dias Você tem que assistir Também que é uma coisa Muito sem graça, mano Garantem Um ticket da incubadora A Garena parece que ela fala assim Não O brasileiro é burro É jumento Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um evento aqui Que eu vou prender a atenção dele E vou dar Um ticket Voucher da incubadora Um ticket de incubadora Mano, o que que a Garena tem na cabeça, cara? É igual aquele meme lá Você tem demência, Garena? Meu Deus Só 7 dias fazendo login Num aplicativo Para assistir live Para Para ganhar um Ticket da incubadora Tinha que ser pelo menos 10 tickets No mínimo Ou 7, né? Um para cada dia, mano Que loucura Aí você ganha um ticket Durante 7 dias Para chegar lá Ganhar Olha aqui, ó Aí você pega Vem Ah, ganhei um ticket Ganhei um ticket da incubadora Agora eu vou rodar aqui Aí cai comida de pet Aí cai Esse cartão aqui Aí cai 800 ouro Então eu fico que não tem lógica, mano Que Garena A galera tem bosta na cabeça Que tem hora, mano Ah, me desculpa, velho Mas tem hora que a gente precisa Desabafar e falar as verdades, velho Tu é louco Vamos lá, galera Vamos, vamos Deixa isso pra lá Vamos, vamos aqui Vamos ver o que tem aqui no anúncio Se mudou alguma coisa Ah, é Estou gravando esse vídeo Dia 12 de julho Já deixa seu like aí Se não for inscrito Já se inscreve E ativa as notificações Fiquei tão pé da vida, mano Que até esqueci de pedir pra você Deixar o like Deixa o like aí, doidão Vamos lá Loja do desejo Servidor avançado Servidor avançado ainda está dando Fazer registro Album de figurinhas Loja do chifre É, por enquanto é só a incubadora Vamos lá na incubadora logo E vamos tentar pegar logo assim Essa M1014 Vamos lá Eu vou fazer um giro logo de 5 Logo Na esperança que já caia um projeto Simbora Vai, deixa o like agora Pra me pegar o projeto, doidão Vamos lá Oi, oi, oi Um projeto Opa Uma pedra Um cartão level 4 Um cartão de... Não sei o que Cartão de lixo Muito bem Galera Já tem um projeto Eu já tenho um projeto Tem mais uma pedra Eu vou mandar mais 5 E vou guardar 2 Tá próxima, né mano Só me interessa Sempre pegar Uma Um item só da incubadora Não me interessa Ficar pegando mais itens, tá Só me interessa um Mas ainda dá de girar mais 5 Cara Vou girar mais 5 Bora lá Vamos ver se vai cair mais um projeto Projeto, projeto, projeto Ai Pet Boa Bora, bora, bora É porque tu não deixou o like, doidão Deixa o like Deixa o like Isso aí Só veio comida de pet Não deixou o like Tem mais 2 Vou acabar com todos esses vouchers Aqui, mano Porque falta 33 dias Pra próxima incubadora Então Eita, garena E o último É, véi Só vem só um projeto mesmo Só isso mesmo Aí, para Ouro Ah, cacô Beleza Muito bem Eu tenho um projeto De 6 pedras Já vai dar pra me pegar aqui Uma dessas aqui, ó Se viesse dois projetos Doidão Ia ser top, hein Agora eu vou esperar Chegar a promoção de desconto Porque provavelmente Vai ter desconto, né Eu acho que lá pra semana que vem Por aí Tá Isso aqui vai Provavelmente vai ficar com 50% Aí a gente gira de novo E tenta pegar outra, tá ligado Mas por enquanto Já vou pegar Uma aqui, mano Tem a peste Que eu achei bem bonita A peste, olha aí Como vai ficar no boneco E tem a da morte também, velho Aí a da morte Vamos ver ela aqui no detalhe, ó A da morte Que eu achei feia E essa aqui foi a melhorzinha Que eu achei, mano Assim, de gratuita, né Gratuita nem tanto, né Essa aqui, ó Mano, pera Ah, pera aí Pera aí Pera aí Que tem um negócio da troca Doidão Calma aí, pessoal Não se precipita, doidão Senão você vai acabar cometendo Igual eu cometi da outra vez Tá Eu vou aqui nesse evento Aqui tem um negócio da troca aqui Ui Calma aí Que eu troquei aqui Aí, pronto Vacilei Vamos lá Aqui tem um negócio aqui Da troca aqui, ó Troca Pelo olho de gato, tá Eu tenho um desse E tem um projeto Poderia trocar por uma pedra Eu tenho Uma pedra Oh my god Eu tenho uma pedra E um toque de olho Que eu posso trocar por isso aqui Eu vou ficar com Cinco pedras E dois projetos Aí dá pra eu pegar outra, né Cinco pedras e dois projetos Vamos ver aqui Cinco pedras e dois projetos O que que dá pra gente pegar Com cinco pedras E dois projetos Dois projetos Oh, mano Deve pegar aqui, ó É Vou pegar essa aqui, ó Porque aí é quatro pedras Ainda sobra uma pedra Pro próximo evento, mano Essa aqui é bonita Vamos ver se essa é bonita Ah, peste Sei não, hein Acho que não compensa não Mas é o melhor guardar a pedra Pro próximo incubador E me contentar com essa aqui, hein Mas bem que essa aqui Eu tenho animação mais top Esse aqui, ó Vai ser mais top, hein Fome e guerra A da guerra é mais top ainda, ó Só que aí é três projetos Esse aqui é só dois Agora eu fico enculcado Com essas duas, hein, cara Fome e peste Acho que eu vou pegar Vou fazer a troca Vou lá fazer a troca Porque aí vai compensar Eu pegar a segunda Né O que você acha? Você acha que compensa? Comenta aí E diz se eu fiz burrada ou não Vamos lá Vou trocar aqui Beleza Peguei dois projetos agora Show de bola Agora a gente vai lá Na incubadora aqui E vamos Trocar Agora eu tenho cinco pedras E dois projetos Agora eu posso pegar essa daqui Essa aqui Mano, essa tem uma animação zona doida Essa da guerra aqui Cinco pedras e três projetos Será que eu tento pegar mais um projeto? Eita, agora não, galera Esse horário aqui não dá de jogar não Esse horário não tem como jogar Vamos lá Será, mano? Que compensa? Essa aqui era mais top Caraca, velho Essa é mais top Essa é bonita Mas essa aqui é mais, cara Essa é mais top De uma pedra Não, velho Vou pegar logo essa aqui Logo E pronto Se eu trocar aqui Eu vou ficar com Um projeto Eu acho que eu vou fazer isso aqui Ih, velho Vai dar pra me pegar Pegar essa aqui Depois se eu conseguir outra pedra Eu pego a primeira É isso que eu vou fazer Vou pegar essa daqui Uhul Peguei, doidão Tá fácil, velho Não tá tão difícil não Porque eu já tinha pedra, né, mano Por isso que ficou fácil, né Se eu não tivesse pedra Ó, ainda dá até de eu Daria até de eu Ah, não Essa aqui é três pedras Se eu conseguisse mais uma pedra Daria de pegar essa outra Mas só essa aqui Já tá de bom tamanho, cara Vamos aqui no Goro Royale Deixa eu girar aqui Olha que grosa No Diamante Royale Não vou tentar Não vou tentar não Deixa pra lá A nova personagem também Nem vou tentar também Já tá acabando aqui o prazo Mas não vou tentar Porque eu tenho muita coisa daqui E tem muito tralha aqui, ó Pra cair Tá? Além dela Então não compensa tentar Fazer aqui, galera Nem vou tentar E também Eu nem gostei da habilidade dela Beleza Vamos equipar lá A M-14 Doidão Olha só, cara Vamos ver aqui Aqui, ela aqui, ó Mostrar no lobby Show de bola, hein Olha aí, doidão Eita, louco Ficou da hora, hein, galera Comenta aí Se você já conseguiu Pegar ela ou não Galera Deixa eu tentar mostrar aqui Pra vocês, moço Vou mostrar aqui pra vocês Uma coisa, tá Que o GB falou A respeito aí Não sei se vocês notaram Tá acontecendo o que, mano Tá caindo Uns meteoros no mapa Vocês já notaram Que tem uns trens que explode Você tá andando De repente você escuta uns barulhos Você olha pra cima Tipo uns meteoros caindo Batendo O GB falou algo sobre isso, cara Tá? Quer dizer Ele deixou eu entender, mano Se liga no que ele falou aqui Pera aí Deixa eu ver se vai dar De passar aqui pra vocês Ó Ó lá, ó Aqueles meteoros que estão caindo em bermuda Faz parte do plano bermuda de destruição? Vocês viram o que ele fez ali? Ó Meteoro? Plano bermuda? Ó lá, ó Cara Então faz sim parte Outra coisa que ele falou É a respeito da camisa de mestre, cara Olha o que que vem aí Pra nova Pra nova atualização Se liga, se liga Muita gente tá me perguntando Sobre a camisa de mestre Se vai esconder colete Deixa eu baixar a música Deixa eu colocar aqui o áudio dele de novo Pera aí lá Vamos lá Agora Muita gente tá me perguntando Sobre a camisa de mestre Se vai esconder colete Se não vai E a resposta é que sim Na próxima atualização Ela vai esconder colete Como já falaram por aí Beleza, família? Tamo junto É nóis Gostou dessa notícia, galera? Você gostou dessa notícia? Então a camisa de mestre Vai dar de esconder colete Deidão Então vai ser muito da hora Porque, cara Não tem lógico, mano Você batalhar uma temporada toda Pra pegar mestre Pra depois a camisa Ficar escondida Por debaixo do colete, mano Não é? Não é mesmo? Comenta aí o que que você achou Da notícia, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí, mano Fiquem todos com Deus E eu fui!